A PANTERA NEGRA Ele perdeu a graça Um menino tão ótimo para ser urso Foi viver no meio dos homens Não adianta, Balu Lá é que é o lugar dele Que isso aí? Por que os dois estão tão abatidos? Oi, Relu Estamos falando de Mogli Não aguento mais de saudades dele Ah, besteiras, bobagens A única utilidade que o Mogli poderia ter Era roubar pra mim a flor vermelha Besteira e bobagem É você viver querendo ser dono do fogo Isso é coisa de gente, não de macaco Eu não sou um macaco qualquer Sou um rei dos macacos E se eu consigo fogo O meu povo vira gente macaco Pare com essa conversa Minha saudade de Mogli é a maior do mundo Ou vocês trazem ele de volta Ou eu quebro esta floresta inteira Calma, Balu Não quebre as árvores desse jeito Quebre, quebre, mas quebre Não exagere Se acabar com as árvores Onde é que vive o meu povo? Se não ficar em árvores Sem o Balu quebrar Onde nós macacos devemos ir morar Pra nós vai ser horrível Viver no chão coerento Morar em casa térrea Ou num apartamento Cansado de tanto quebrar árvores Balu adormeceu Ouvindo a cantoria dos macacos Mas roncava tão alto Que os cocos caíam do coqueiro Em cima de sua cabeça E ele tornava a acordar e gritar Eu quero Mogli de volta Eu vou buscá-lo na aldeia dos homens Foi por isso que Baguera resolveu Ter uma conversa séria com o Rei Lu Rei Lu, as coisas estão se complicando Cada vez mais Se Balu for a aldeia dos homens Pode levar um tiro Ou ser preso numa armadilha Ou levado para um zoológico Ou para um circo Ou qualquer outra desgraça Das que acontece com os animais Quando se aproximam dos homens Você está interrompendo meu almoço Ainda não comi nem um cacho completo de bananas Mesmo assim sou capaz de ajudá-lo A ir buscar Mogli É o único jeito de fazer passar a tristeza de Balu Para mim é o único jeito de ter o fogo Naquela noite Os dois foram até a aldeia dos homens Baguera ficou de guarda E o Rei Lu chegou até a cabana Onde Mogli estava dormindo Mogli, Mogli Acorde Mogli, sou eu Oi, Rei Lu O que anda fazendo por aqui? Buscando fogo Quero dizer Dando um recado de Balu Para você E como vai, Papai Balu? Tenho saudades horríveis dele É, e ele anda achando Que somente você é necessário Eu uso o necessário Somente o necessário O extraordinário é demais Simbora, eu digo Necessário Somente o necessário Por isso é que essa vida eu vivo em paz É, rapaz Mas agora Balu não canta mais Chora e quebra as árvores de saudades de você Quebra as árvores? Então é urgente eu ir vê-lo antes que quebra a floresta inteira Logo, fora da aldeia encontraram Baguera Baguera Taca um abraço Menino, você está ótimo Os homens ainda não conseguiram estragá-lo Não vão conseguir estragar nunca Eu pertenço à selva É o que acha o velho Balu Por fim, chegaram onde Balu estava esperando Meu filhinho Pensei que você tivesse esquecido do papai Veja como ainda sei urrar como um urso Assim não Veja como é Cuivo de pantera Grito de menino Bicho de macaco Curso ao ar Todos nós fazemos Só o que sabemos Todos nós cantamos O que é pra cantar Somos tão amigos Sendo diferentes Não há nesta selva Quem se entenda como a gente Todos nós fazemos Só o que sabemos Todos nós cantamos O que é pra cantar Mogli não podia ficar morando para sempre na selva Por isso precisou voltar para a aldeia dos homens Mas então, Balu inventou de ir junto Mogli previniu Papai Balu, os homens são muito perigosos Não tenho medo deles Eu quero estar onde você estiver Bem na hora em que Balu dizia não ter medo Pisou em uma armadilha Ficou com a pata presa E foi erguido no ar Mogli correu de volta para a selva Pogueira Rei Lu Socorro Socorro O que aconteceu, Mogli? Balu foi preso em uma armadilha Vamos levá-lo para o zoológico Para um circo Depressa Nós precisamos salvá-lo É, vamos procurar Lu Eu acho que ele tem mais jeito para saber o que devemos fazer Um macaco é sempre mais parecido com um homem do que uma pantera E sabe melhor do que os homens pensam Mas desta vez o Rei Lu estava tão empanturrado de bananas Que não conseguia se mexer Baguera insistiu Vamos Lu, tenha uma ideia Por favor, nós precisamos salvar Papai Urso Eu não posso ir junto Comi demais Ah, faça ao menos um plano para nós Oh, isso é fácil Vocês vão até a aldeia dos homens Brigam com todos eles E trazem o Balu de volta Baguera e Mogli foram mesmo Balu, coitado, estava preso numa jaula feita de troncos E os moleques mexiam com ele e o cutucavam com varas de bambu Pobre Papai Balu Quietinho, Mogli Eu vou derrubar esse caldeirão que está aqui Para chamar a atenção de Balu com o barulho Depois de um murro que afasta a molecada para uns 100 quilômetros de distância Dito e feito Baguera derrubou o caldeirão E deu um murro Balu respondeu Com o susto a molecada sumiu Mogli foi até a jaula Cortou as amarras que prendiam os troncos uns aos outros E Balu pôs tudo abaixo Os três amigos fugiram para a selva E lá ainda encontraram o Rei Lu comendo bananas que nem podia falar Em compensação, Balu reclamava Baguera, você é um errado Mogli tem que viver na selva Eu não posso deixar o meu filhinho crescer no meio de homens malvados Que só pensam em nos fazer mal Para começo de conversa Mogli não é seu filhinho e nem é urso É um menino e tem que viver no meio de gentes É meu filhinho adotivo sim E um menino tão bom que nem parece gente Ah, deixa de ser um urso tão teimoso Mogli precisa viver na aldeia dos homens Se ele for eu vou também Você fica e ele vai Vai Mogli No natal me manda um pouco de fogo de presente Cala a boca Lu Você é um interesseiro E você também cala a boca Balu Está sendo muito egoísta Ora, não diga O único bozinho aqui é você Parece que a selva está ficando tão complicada Como a aldeia dos homens E você entende das complicações de lá E nós das confusões daqui Eu acho que você ganhou a baguera Mogli tem que voltar mesmo para a aldeia Mas desta vez, papai Balu Vamos fazer um trato Todas as quintas-feiras A gente se encontra no bambuzal perto do rio Bem pensado Lá nenhum homem é capaz de chegar Uivo de pantera Grito de menino Guicho de macaco Curso ao lar Todos nós fazemos Só o que sabemos Todos nós cantamos O que é pra cantar Somos tão amigos Sendo diferentes Não há nesta selva Quem se entenda como a gente Todos nós fazemos Só o que sabemos Todos nós cantamos O que é pra cantar 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 Obrigado.